O vereador Adriano Coletor Tigrão justificou seu voto contrário à extinção do feriado de aniversário da cidade no dia 5 de dezembro. Então, eu votei consciente e com a minha liberdade de democracia, né, porque eu sou pago pelo dinheiro do povo, então eu votei ou não em respeito a quem pediu, pra quem teve a consciência de ligar esse vereador e pedir que pudesse votar ou não e eu votei. Eu acho que é democracia, né, tem que ser respeitado. O sim ou não tem que ser respeitado. Parabéns aos vereadores que votaram sim, também fizeram a sua democracia valer, pra isso que fomos eleitos, pra isso que o nome é política. O meu lado é a população. Se eu não me pedir pra votar o que ela acha que é justo, eu votaria o que ela acha que é justo. Se eu não pedir pra quem votar o que acha que é certo, eu vou votar o que acha que ela quer certo, porque são elas que pagam o meu salário.